oi meninas hoje eu vim aqui ensinar pra vocês a fazer um sabonete pra tirar manchas e espinha da pele né e dá pra você lucrar com isso aí ganhar um dinheirinho já ganhei bastante dinheiro com esse sabonete eu faço há muitos anos atendo algumas lojas em bela vista pucarana e aqui em londrina é assim é um pouco difícil de fazer mas é vale a pena gente é bem legal o sabonete é esse aqui tá da minha marca que é dela rosa eu vou mostrar o sabonete pra vocês eu embalei ele no papel de um sim mas você pode embalar num papel de seda se você quiser rosa qualquer outro jeito que você preferir e aqui é dentro como ele fica é um cheirinho uma delícia de tutti frutti cheirinho de chiclete e assistam até o final aí que vão ter bastante dica e é bem legal a gente valeu bom vamos começar né gente bom pra fazer sabonete pra tirar manchas eu uso essa marca aqui ó é da nossa terra tá sei que você acha comprar em são paulo aqui em também tem aí a gente vai ficar essa base numa numa forma pra gente ver tem duas formas de você derreter você pode derreter na no microondas ou você pode derreter no banho-maria tá no banho-maria a o sabonete ele fica mais cheiroso tá muito melhor só que se você fizer no microondas também fica excelente então assim vai depender assim do seu tempo da tua paciência né porque não é nada fácil fazer sabonete eu confesso pra vocês eu vendo esse sabonete em algum lugar em algumas lojas em Londrina a bela vista do paraíso e a caramba tá e eu tenho muitos pedidos eu assim não dou conta de fazer é o povo fica me cobrando minhas sabonete já pronto cadê meu sabonete entregou ainda tal mas gente é que assim eu faço muita coisa sabe então é difícil é conciliar tudo que eu faço né mas aí a gente vai ficar esse todo esse sabonete tá e vamos colocar eu vou colocar no microondas tá eu vou mostrar pra vocês então gente eu preparei a misturinha pra já deixei pronta aqui pro vídeo não ficar muito longo mas eu vou deixar escrito aqui na tela o que que vai na receita tá aqui tá mistura ó tá ó a mistura vai é 200 ml de lauril que é pra fazer espuma tá é 100 ml de essência de tutti frutti eu coloquei aqui e 50 gramas de dolomita em pó tá aí você mexe bem e você só deve colocar na base de sabonete quando a base tiver um pouco fria porque se você colocar com a base muito quente você tira do microondas e já coloca na base evapora o aroma o cheiro então eu aconselho vocês a mexer bastante a massa bastante é a base de sabonete aí quando você viu que ela deu uma esfriada aí você coloca é é esse tempero aqui nela tá vamos ver se ela já está pronta a massa ó gente a massa tá pronta virou um líquido tá um leite aí você olha se derreteu todos os pedacinhos tá ó tem uns pedacinhos aqui ainda mas conforme eu for mexendo ele como tá muito quente essa base ela vai dissolver junto conforme eu vou mexendo tá então eu vou mexer um pouco vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu volto daqui a pouco para mostrar para vocês como que vai ficando porque demora um pouco para mexer é um pouco bem trabalhoso para fazer sabonete então voltei tá a base já tá fria praticamente só que é assim você não pode deixar ela esfriar demais se você esfriar demais ela engrossa demais e não mexe com os outros componentes aí você vai pegar aquela misturinha que você fez tá mexe porque a dolomita tá no fundo tá mexe bem aí você vai colocando bem devagarzinho tá Ah eu coloquei o corante você coloca no seu gosto eu eu gosto de um rosa bem forte então eu coloco mais corante tá gente coloquei toda mistura aqui agora eu vou ter que ficar mexendo isso aqui até virar um uma massa assim cremosa tá quando ela tiver bem cremosa eu vou informar eu informo no cano de pvc de 50 50 se eu não me engano isso aqui mas você faz do tamanho que você quiser tá aí você pega uma tampa de cano ó e coloca no fundo deixa eu ver pra que lado que eu vou pôr aqui isso aqui tava com defeitinho do lado aqui então não é bom aqui tá você tampa aqui aperta bem tá agora eu vou encher essa massa aqui vou encher esse cano tá é o tempo pra secar é de um dia pro outro não dá pra desenformar no mesmo dia tá então amanhã eu volto pra continuar esse vídeo pra vocês ok oi pessoal voltei tá é o seguinte eu deixei a barra secar um dois dias tá é que eu não tive tempo de desenformar ela e então foi fácil de informar tá saiu fácil do cano mas eu vou ensinar pra vocês como tirar do cano se acaso ficar muito duro pra sair você tem que aquecer no fogo o cano só dar uma aquecidinha e já tirar porque se você aquecer demais derrete a barra né então aqui tá a barra ó mostrar pra você tá a barra de sabonete tá pronta e agora vou mostrar como eu corto esse sabonete tá eu mandei fazer uma máquina eu vou mostrar a máquina aqui pra vocês é uma engenhoca gente mas assim como eu não quero o sabonete muito grande eu vou colocar um negócio pra parar ele aqui tá aí eu puxo pra trás olha como que ficou o sabonete aí tá legal como eu queria ó tá aí você faz assim com todos eles coloca a barra lá no final levanta a quilhotina aqui e abaixa tá bom essa forma que eu corto o sabonete gente olha lá super legal antes eu cortava tinha mais dificuldade pra cortar que cortava na mão e as vezes saia torto e tal mas com esse método aqui com essa maquininha aqui que a gente criou é sai do mesmo tamanho dos outros sabonetes aí é melhor ó tá vendo então esse sabonete aqui pra lembrar pra vocês é de tutti frutti tá ele tem cheiro de chiclete e ele tira as espinhas e as manchas do rosto tá gente olha lá ó agora o próximo passo eu vou mostrar como embalar pra vocês tá já volto agora eu vou embalar o sabonete no plástico tá no plástico ele segura mais o aroma por mais tempo do sabonete tipo se colocar numa loja tal aí o perfume do sabonete dura muito mais né então é importante que você ponha no plástico de filme tá então sem bala assim o próximo passo eu vou embalar ele no papel de seda com a etiqueta que eu mesmo vou fazer tá gente é muito trabalhoso sabe é muito trabalhoso mesmo vale cada centavo quando alguém te pedir te vender um sabonete artesanal porque é muito trabalho eu vou terminar de embalar todos esses daqui um pouquinho bastante pra embalar é fora os que estão informados ainda tem 300 sabonete pra entregar aí depois eu volto mostrando o próximo passo pra vocês então meninas agora vou mostrar pra vocês como embalar tá eu fiz as etiquetas aqui que isso aqui é um é um papel de etiqueta tá aí a gente recorta é quando eu falo pra vocês fazer sabonete dá trabalho vocês não acredita né olha aí então vamos lá é eu duas formas de embalar tá normalmente eu embalo nesse papel de seda aqui rosa mas como que agora é época de festa é época de natal eu vou embalar nesse aqui de de onzinho tá então eu viro aqui né aí eu pego sabonete você tem que fazer um furinho no plástico pra ele não encher de ar aí você faz assim ó você vai virando sabonete você vai virando sabonete eu mina aqui segura agora vamos pegar a etiqueta medir certinho aqui o meio dele pronto ele tá pronto gente olha que lindo que fica então aí você tem opção de colocar na caixinha eu coloco nessa caixinha ou tem opção dessa caixinha de dois sabonete aqui né que daí fica super legal ó dá pra colocar dois sabonete aqui é um ótimo presente tal e é isso aí gente espero que vocês tenham gostado do vídeo esse é meu segredinho pra vocês se vocês gostaram clique em gostei se inscreva no meu canal beijinho